CRIME NO CENTRO Atenção, mulher foi encontrada morta a tiros dentro de casa. Guilherme Peixoto tem as informações no Globocop. Você vê imagens ao vivo da rua Tateu Cochiusco, aqui no centro do Rio de Janeiro, onde uma mulher foi assassinada a tiros durante a madrugada. Os bombeiros foram acionados por volta das quatro e meia da manhã, depois que os vizinhos dela ouviram tiros. Mas quando o socorro chegou, infelizmente, essa mulher já tinha morrido. A polícia militar isolou a área. Você vê nas imagens ao vivo um carro sobre a calçada, o outro passando também. Agentes da Delegacia de Homicídios saíram aqui dessa rua, no centro da cidade, agora há pouco. Fizeram uma perícia no local desse crime e tentaram também conversar com os vizinhos para tentar descobrir quem a tirou. A nossa colega Luciana Osório chegou agora há pouco ao local do crime. Nesse momento está atentando novas informações e é com ela que a gente conversa ao vivo agora. Inclusive, você vê as imagens gravadas agora há pouco do momento em que os carros da Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Homicídios, saíam aqui do local desse crime, no centro do Rio. O Luciana. Oi, Guilherme. Mais um triste caso de feminicídio. A vítima é uma mulher de 24 anos, Sara Pereira, e ela foi morta pelo namorado. A polícia já sabe quem é. É Kevin da Silva. Ele já teve várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, roubo, tráfico. E ele mora... no momento ele está foragido, mas ele é morador do Morro dos Prazeres. O que aconteceu aqui? Por volta de 4h20 da manhã, o Kevin já chegou atirando, efetuou vários disparos aqui na rua, subiu no apartamento onde ela morava, a Sara morava junto com os dois filhos. Ela era mãe de um bebê, de uma criança de 4 anos de idade. Ambos são filhos dela com o Kevin. E ela também morava com a mãe e com a irmã. E ele já chegou atirando e quando encontrou a Sara, foram encontrados 16 cápsulas lá dentro da casa. Ela morreu na hora. A irmã dela viu tudo. As crianças estavam em um outro cômodo e não foram feridas. Ninguém mais foi atingido pelos disparos. A polícia civil esteve aqui já. A polícia militar está ainda aqui. A área está isolada. O corpo de Sara ainda está lá dentro. E o que a gente sabe sobre esse crime, sobre esse feminicídio, então, portanto, é isso. Uma vítima, Sara Pereira, de 24 anos, morta dentro de casa, de madrugada, aqui no bairro de Fátima. Morta pelo próprio namorado, pai dos dois filhos dela. Eu volto com vocês. Olha, Luciana, é um caso... É mais uma tragédia. E é um caso que a gente espera que esse homem seja encontrado. Porque é muita covardia. Descarregou a arma. 16 cápsulas encontradas dentro de casa, na frente dos filhos. As crianças ali, vendo tudo. Uma tragédia. Obrigado pelas informações, Luciana. 7 horas e 34 minutos. E aí, você vai ter que ver. E aí, você vai ter que ver.